Olá, seja bem-vindo ao Pecuária Forte, programa da Real H, nutrição e saúde animal. Pecuária Forte é Real H. Nós seguimos aqui da Expo Inter, a maior feira agropecuária da América Latina. E eu estou em frente ao estande da Real H nesta mega-feira, neste mega-evento. E é daqui que a gente vai trazendo as informações e tecnologias para você fortalecer a sua pecuária. Pecuária, essa grandeza, fartura na mesa, não pode faltar. Solução para o leite, corte, pecuária forte é Real H. Pois bem, sigo aqui, como eu disse, em frente ao estande da Real H. Uma feira movimentadíssima, desde as primeiras horas da manhã até altas horas da noite. A Expo Inter tem muita, mas muita gente interessada pelo agronegócio, em especial pela pecuária. E aqui tem implementos agrícolas, tem vários outros departamentos. Dá para encontrar de tudo um pouco aqui na Expo Inter, tá bom? E você que está ligado no Pecuária Forte, não deixe de falar com a nossa equipe pelo 0800-109000. 0800-109000, ligação gratuita ou pode falar pelo WhatsApp nesse mesmo telefone. Já salva aí no seu celular, salva esse telefone 0800-109000, para você aproveitar as condições imperdíveis que só a Real H traz para você. Inclusive, uma delas eu vou trazer agora, que é um medicamento para controle de moscas, carrapatos e da verminose. Pode colocar a promoção imperdível na tela. Interrompemos a nossa programação para um recado imperdível para você que está acompanhando o Pecuária Forte. Ó, o telefone está ali, 0800-109000, o cavalo está passando a riado, meu amigo. Saco de 20kg do carrapato 100, 6x de 49,88, sem juros no cartão, mais frete. E aí, ó, com um saco de 20kg, você garante o controle de carrapato para até 22 animais por mês. E por um precinho de apenas 13,46 por animal, mais frete. Está barato demais, está barato demais. Vai ligando, vai aproveitando, 0800-109000, o cavalo passando a riado, não vai perder, é por tempo limitado. Muito bem, enquanto você vai aproveitando as condições imperdíveis da Real H falando com o nosso CRC, vamos conhecer um pouco mais desse grande evento, dessa feira maravilhosa? Vamos conhecer a Expo Inter com imagens aéreas, com imagens de solo também. Vamos conhecer esse grande evento. Expo Inter com imagens aéreas, com imagens de solo também. Aqui onde estou é uma das pistas de julgamentos dentro da Expo Inter 2023. E para se ter uma ideia da força pecuária dessa feira, aqui acontecem vários julgamentos de diferentes raças simultaneamente. Aqui ao fundo, julgamento de ângulos, logo ali, guzerá. Aqui é o julgamento do dévon e ao fundo, julgamento de búfos. À direita, nós temos julgamento de pôneis e ovinos. E assim, várias e várias raças demonstrando a força pecuária dessa região do Brasil, ou melhor, de todo o Brasil e do exterior reunida aqui. E isso também são mais de 4.500 animais participando só nesse ano de 2023, aqui da Expo Inter. Muito bem! Estou com Edgar Lima, conhecido como Cacai. Se falar Edgar Lima, ninguém conhece. É verdade. Mas eu estou aqui, eu estava fazendo umas contas aqui, seu Edgar, o seguinte. O senhor tem o touro mais pesado da Expo Inter. E o grande campeão da Expo Inter, não ele, o outro Calunga, da Boa Esperança. Provavelmente o senhor deve ter o touro mais pesado da América Latina, será que não? Eu não posso garantir, mas a Expo Inter é hoje considerada a maior feira da América do Sul. E pelo que o pessoal comenta, no momento, hoje, ele é o touro mais pesado. Claro que existe uma outra raça que é de mais musculatura, mas não tem participado de exposições. E das exposições que a gente tem visto, o limousã tem sido o touro mais pesado, sete anos da minha propriedade. Esses animais que nós vamos filmar ali, são animais de exposição, bem alimentados. E desde já eu digo, produtos da Real H são show, são meus parceiros. E não estou puxando o saco aqui, não. São produtos maravilhosos que eu uso com a homeopatia há mais de seis anos. Muito obrigado, viu, pela confiança na homeopatia. E vamos destacar um pouquinho os diferenciais. Como é que eu sei que um touro é um limousã autêntico? Pelas características do limousão, o limousã tem os olhinhos brancos, os vermelhos principalmente. O posterior avantajado, o volume de carne que se destaca, senão ele não chegaria a esse peso. Além de que o limousã, hoje no mundo, é a raça campeã mundial de rendimento de carcaça. O limousã não tem aquela circunferência. Vou falar o bucho. O Gaudes fala o bucho. Como que tu diz? A pança. A pança. Vocês usam a pança. Aqui nós temos o bucho. Então, ele tem um rendimento de carcaça diferenciado das demais raças. Mas, é um gado de pouca gordura. Mas, eu aconselho, cruze seu gado com limousã. Atualmente, a Fazenda Boa Esperança cruza com ângulos, brancos e dévulos. E tem dado rendimento de carcaça espetacular. Fizemos um abate agora, em junho, de animais oriundos da minha propriedade, que rendeu 57,39 de carcaça. Foi um show. 10,88 quilos vivos. Não havia no estado preço igual a esse. Quase 60% de aproveitamento de carcaça, meu amigo. Talvez, por isso, isso explica porque tanta gente está passando aqui para ver. E como é que é o nome desse animal em especial que foi campeão, que é o mais pesado. É o mais pesado. Ele não foi o campeão da categoria. Ele foi o mais pesado da feira. E é um destaque da mídia, da imprensa, falada, escrita e visual. E o touro campeão da categoria também foi meu. Calunga da Boa Esperança é um touro preto. A gente está usando muito o limousão preto, aqui no sul principalmente, para cruzar com ângulos e brancos. E com dévulos eu uso os touros vermelhos. Mas é um destaque para o público em geral. E a nossa propriedade, a Fazenda Boa Esperança, sete anos consecutivos. Tem criador que diz que não quer saber, que diz que o limousão não é precoce. Mas o limousão, você cruzando com ele, com o Nelore, com qualquer outra raça, você terá os resultados. Ninguém bate em rendimento de carcaça. E o nome do touro mais pesado? Hudson da Boa Esperança. Hudson da Boa Esperança e o Calunga, o grande campeão da raça aqui. Isso aí. Limousão na Expo Inter 2023. Olha só, foi uma honra conversar com o senhor. Muito bom saber que você confia na tecnologia da Real H, da homeopatia. Confio mesmo. E isso é o que nos motiva, que nos traz aqui na feira para ver que de certa forma nós estamos contribuindo com um trabalho tão especial desses criadores que estão contribuindo em contrapartida com a produção de carne, com a produção de leite do Brasil, com a produção pecuária do Brasil. Pecuária forte, Brasil forte. Olha, e nem só de bovino se faz uma Expo Inter, né? Aqui tem muitas outras raças, muitas outras espécies de animais. Tem os equinos, tem também os ovinos. E um dos destaques é a raça Texel também. Eu conversei com o Juliano e com o Paulo, que são criadores dessa raça, que nos conta sobre os detalhes, inclusive, como eu sempre digo aqui, né? Se tem destaque nas pistas, tem Real H no coxo. Acompanhe. Bem, seguimos na Expo Inter 2023. Eu vou conversar com o Paulo, que é criador de Texel, que é essa raça que está aqui. Inclusive, ele está aqui com o grande campeão desse ano e esse aqui é o quarto, né? Quarto melhor macho. Quarto melhor macho. E aí é o seguinte, o que a gente destaca, Paulo, dessa raça, das características, é lã, é lã e carne, como é que é? Bem, especificamente o Texel é uma raça específica de carne. Características principais, rusticidade, precocidade, boa adaptação no centro-oeste, já tem bastante animais subindo e é isso aí. É um bicho bem rústico, assim, bem precoce e que produz muita carne. Como é que é a preparação até chegar aqui na pista e levar o prêmio? Tchê, a preparação é no dia a dia, é bem diário, trabalho árduo aí do dia a dia nosso. Chegar aqui e ganhar é uma questão de vários fatores, mas tu chegando com o bicho bem preparado, bem cuidado, tem mais possibilidade de ganhar. Certo, você é da cabanha Dom Joaquim, certo? Eu sou da cabanha Dom Joaquim e o Juliano é o proprietário, Juliano Calil, é o proprietário da cabanha Dom Amado de Ulha Negra, que fez o grande campeonato, que é criador desse aqui que eu adquiri do leilão dele. Certo, e um dos grandes desafios quando se fala em criação de ovinos é a verminose. É a verminose. E aí, a Real H entra nessa história, como é que é? Pois é, conheci a Carol faz pouco tempo. A Carol que tá aqui, que é a nossa consultora. E desde já a gente começou a usar o Verme 100, né, e tem obtido bons resultados. Tá certo, e tudo sem precisar de manejo complicado? Nada, bem tranquilo o manejo, bem fácil de fazer. E você tem toda a segurança da homeopatia para um animal como esse, que dá um valor quase inestimável, né? Você usa um medicamento que você sabe que não vai fazer mal nenhum. Pois é, tô gostando bastante. Agora nós temos, vamos implantar o Mast 100, o Juliano vai fazer, acho que a princípio vamos conseguir. E é isso aí, vamos trabalhar. Tá certo, então você tá satisfeito com a Real H? Satisfeito com a Real H, bom trabalho, bom produto, recomendo. E aí, pra saber mais sobre a raça Texão, vamos conversar com o Juliano Calil, que tá aqui, que é criador também. Quais são, pra gente destacar, as maiores características desses animais, Juliano? Como o Paulo falou, é uma raça basicamente com aptidão pra carne, tem uma carne de excelente qualidade, com pouca gordura, e de sabor muito suave, assim, pra ser uma carne ovina. Também a campo, é uma raça de muita rusticidade a campo, alta prolificidade também, animais que dão, fêmeas que dão muitos partos gemelares, então isso ajuda a aumentar o rebanho e ter maior produtividade. E o ganho de peso e a precocidade que a gente consegue produzir a carne desses animais também, são as principais qualidades da raça Tex. Dá muito trabalho criá-lo? Toda criação dá o seu trabalho, né? O ovino é um animal que necessita de um trabalho especial, assim, porque é uma espécie, mas dependendo de um cuidado da gente, do criador, do que um bovino, por exemplo. Depende de mais manejo. É, depende de mais manejo, depende de um cuidado mais especial, assim. Mas é tudo, também, por outro lado, é um animal muito mais fácil de manejar do que animais maiores, né? E também isso consegue uma produtividade boa com eles. Vocês, por exemplo, não precisam usar cavalo pra manejo nenhum, né? É, a gente usa lá pela extensão e tal, mas se quiser lidar com eles, só aperta, toca a pé. É, tu contém um animal sozinho, se tu quiser, não precisa laçar e prender um brete, coisa, com as mãos, mesmo com o braço, a gente consegue conter o animal e fazer o manejo de que precisar nele. Tá certo. Eu agradeço demais as informações, viu? E aqui, direto da Expo Inter 2023, vamos trazendo a realidade da produção pecuária, dos criatórios do Brasil, onde tem tecnologia Real H, onde tem criatório, onde tem grandes genéticas, onde tem animal destaque. A gente tá por aqui pra mostrar. Pecuária forte, Brasil forte. Muito bem, chegamos ao final de mais um Pecuária Forte, direto da Expo Inter. Nós vamos nos despedindo aqui da casa da Real H, nesta grande feira do nosso estande, mandando um abraço pra equipe do Rio Grande do Sul, pra equipe de Santa Catarina, pra equipe do Paraná da Real H, pra você, produtor, também, pecuarista, que tá aí, de sol a sol, lidando com os animais, fazendo produção. Então, esse é o nosso Pecuária Forte de hoje. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Deus abençoe a sua pecuária e até o próximo Pecuária Forte. Pecuária Forte, Brasil forte! E quando amanhece a gente faz a prece, vai logo pro campo, pra o gado tocar. A boiada é grande, a lida é pesada, mas a gente conta com a Real H. Eu conto com a tradição, pra animais de lida e de estimação. Mais resultado todo dia, é mais parceria, mais dedicação. Pecuária é essa grandeza, fartura na mesa, não pode faltar. Solução pro leite, corte, pecuária forte, é Real H.